Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Equilio do Mundo e hoje eu venho comentar essa obra aqui, dois capítulos dessa obra, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. É o livro escolhido por vocês para a leitura compartilhada do primeiro trimestre de 2021. Vamos ler de janeiro a março esse livro, a divisão dos capítulos, eu vou deixar aqui embaixo na box de descrição. No mês seguinte, eu comento o trecho lido no mês anterior. Então, agora, em fevereiro, estou comentando a primeira parte, os capítulos primeiro e segundo. Primeira coisa interessante a saber sobre esse livro, porque ele foi escrito na década de 30, mais precisamente, em 1936. Um ano antes da instalação do Estado Novo de Getúlio Vargas, ou seja, um ano antes de um governo autoritário. No bojo desse governo autoritário, foi construída uma narrativa para o Brasil, para a identidade do brasileiro, que acho que eu comentei um pouco sobre isso naquele vídeo, nem preto, nem branco, muito pelo contrário, livro da Lília Schwartz. Outro grande livro do período, do Gilberto Freire. Sobre esse também a gente tem uma playlist no canal, porque a gente leu há um tempinho atrás, aí, leitura compartilhada, eu comentei trechos também, parte por parte, o livro inteiro. Então, este livro foi escrito num contexto em que o Brasil estava buscando novamente por sua identidade. Por que novamente? Porque no século XIX já tinha feito isso. No começo do século XX, Mário de Andrade e vários outros, Semana de Arte Moderna, também tinha esse interesse. E aqui é uma continuação, né? A década de 30 é uma continuação da década de 20, em termos de busca de identidade do Brasil. Só que na década de 30, a consciência era outra, sobre o nosso próprio país, os nossos próprios costumes. Na década de 20, havia um pouco de euforia, influência de vanguardas europeias, a busca das raízes, embora isso também seja a raiz do Brasil. Mas aqui, na década de 30, veio a consciência do atraso. Toda a questão social do Brasil, das desigualdades, dos problemas sociais, ficaram mais evidentes. A gente está aqui num contexto muito favorável. E a contribuição do Sérgio Buarque de Holanda foi a uma investigação, um estudo sobre as influências do nosso comportamento, né? Daí raízes do Brasil. Então, o que esse livro busca? Ele busca analisar os fundamentos da nossa cultura. O primeiro parágrafo desse livro, do primeiro capítulo, já é bem impactante, que eu vou até ler pra vocês. Ele começa assim. A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em consequências. Ele fala isso, é uma afirmação neutra, né? A gente não sabe se ele considera isso positivo ou negativo, ao ler isso apenas. Mas depois, mais pro finzinho do mesmo parágrafo, ele fala assim. O certo é que todo o fruto de nosso trabalho, de nossa preguiça, parece participar de um sistema de evolução próprio, de outro clima e de outra paisagem. E é que a gente já tem o que, no começo, a gente não pode afirmar ainda. Pela percepção dele, essa implantação da cultura europeia não é positiva. Percebam que ele não está falando que é negativa a influência de uma cultura. É impossível culturas entrarem em contato e não sofrerem influência uma da outra. Não é disso que ele está falando, ele não está falando da influência. Ele usa o termo implantação. O que isso quer dizer? Quer dizer que é impossível, sem grandes prejuízos, você transferir uma cultura de um determinado povo, de um determinado local, para outro. Não é possível transplantar, sem grandes prejuízos. E aí, ele começa a comentar a colonização das Américas, né? América Latina, vou usar o termo América Latina, embora ele não use esse termo aqui, porque seria um anacronismo. Comentando anacronismo, não existe esse termo na época. Mas, para ficar mais claro para a gente, aqui a América ele está falando, já que ele não está se referindo à América do Norte, ou que hoje a gente entende como Estados Unidos e Canadá, eu vou utilizar o termo América Latina, com essa ressalva. Então, ele fala da colonização da América Latina. Então, ele está falando da cultura dos espanhóis e da cultura dos portugueses. Como foi diferente essas colonizações, as influências do povo espanhol e as influências do povo português. E por serem povos diferentes, as colonizações foram diferentes. A colonização dos espanhóis, a que formou aí os países hispânicos, é diferente no sentido de eles terem interesse em povoar a América. Já os portugueses, aqui no Brasil, não tinham o interesse de povoar. Eles tinham mais o interesse de explorar as riquezas. Não que os espanhóis não tenham explorado as riquezas, não é isso? Imagina, a busca lá pelo Eldorado, toda aquela esfoliação de prata, de madeira e de ouro. Não dá para ser ignorada. Mas eles também queriam desenvolver aqui as terras da América. Então, foram criadas instituições que evidenciam o interesse de povoamento. Então, sim, universidades, imprensa, tribunal de santo ofício, né? A gente não pode se esquecer que a gente está no contexto de contrarreforma, né? Então, isso era muito importante ter o tribunal para julgar casos de heresia, né? Então, havia dois, até mesmo três cidades principais aqui para a América Espanhola que evidenciavam esse desenvolvimento, né? Que eles decidiram, a partir dali, povoar, estabelecer, criar uma boa infraestrutura. Tem duas que são mais principais, que são a cidade do México e Lima, no Peru. E a terceira, que é Cartagena, na Colômbia. São lugares que eles decidiram desenvolver. E não é por acaso que os três tribunais de santo ofício da América foram instituídos nesta cidade. Não é por acaso que havia imprensa na cidade do México. Então, sim, são cidades de desenvolvimento da cultura hispânica. Enquanto que aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil era ainda terra para exploração, né? A depender do momento de cana, de ouro, de não sei o que. Ele apresenta características da nossa colonização. Em alguns momentos ele está falando da colonização ibérica. São características tanto dos espanhais quanto dos portugueses. Em alguns momentos ele está falando dos portugueses. Então, eu destaquei aqui quatro características que ele pontua. Personalismo, falta de coesão social, frouxidão das instituições e hierarquia como forma de organização social. Vou ler um trechinho que ele fala sobre coesão. A falta de coesão em nossa vida social não representa, assim, um fenômeno moderno. É por isso que eram profundamente aqueles que imaginavam, na volta à tradição, a certa tradição, a única defesa possível contra a nossa desordem. Então, o que ele está falando? Nós não temos a tradição da tradição. Ou seja, nós não temos o costume de valorizar a tradição. E isso não é de hoje, assim. Porque hoje a gente fala isso, rompemos com a tradição. Eu mesma já falei isso várias vezes. Hoje em dia isso é mais evidente. Mas ele fala que já lá no século XVI, a gente não tinha preço à tradição. Depois, mais adiante, ele dá uma explicação para isso, né? Mas, por enquanto, ele ainda não falou. Que ele fala da hierarquia, né? A hierarquia como forma de organização social. Aí ele fala assim, toda hierarquia funda-se necessariamente em privilégios. E a hierarquia é o extremo oposto da democracia. Ou seja, por isso que ele fala. Toda hierarquia é pautada em privilégios. A gente tem um sistema piramidal em que poucos estão no topo, né? Quanto mais no topo, mais poder e mais privilégio. E quanto mais abaixo, menos poder, menos privilégio. Menos tudo. Ainda nesse bojo aqui dessas características, ele apresenta três características dos povos ibéricos, né? Ou seja, espanhóis e portugueses. Que é a hierarquia, esse sistema de privilégios que eu falei para vocês. A obediência e a anarquia. Olha só o que ele fala da obediência, ó. A obediência aparece algumas vezes para os povos ibéricos como virtude suprema entre todas. A vontade de mandar e a disposição para cumprir ordens são-lhes igualmente peculiares. Não existe, a seu ver, outra sorte de disciplina perfeitamente concebível, além da que se funde na excessiva centralização do poder e na obediência. Se a gente está falando de uma sociedade que tem como sistema fundante, uma estrutura fundante, a hierarquia, torna-se evidente a valorização da obediência. Porque sem obediência não há hierarquia. Para o sistema hierárquico se manter, é preciso que cada um esteja no seu quadrado, num comportamento obediente, como um sistema de caça. Senão a estrutura se rompe, né? A pirâmide não fica em pé. Não podemos nos esquecer que nossa cultura foi organizada, em muitos aspectos, pelos jesuítas. E quando não era influência direta da igreja católica, era de um estado altamente católico. Não só o Portugal, mas a Espanha também, né? Qual era o momento aqui? Era o momento de contrarreforma. Era o momento de inquisição. Era o momento em que a igreja católica estava buscando fortalecimento, principalmente no novo mundo. Já que em muitos países da Europa, sobretudo lá os países mais nórdicos, ali da Alemanha para cima e tal, eles eram protestantes. Então, ela buscava um domínio em outros povos, além de se firmar na Península Ibérica, domínio em outros povos, né? Aqui nas Américas. Então, essa cultura da obediência é uma herança jesuítica. E a anarquia que ele fala aqui é uma anarquia no sentido de desordem. Não num viés político de enfrentamento às outras, porque senão não haveria que se falar em obediência, nem em hierarquia. Porque a anarquia em contexto político, ela entra em conflito com hierarquia e obediência, né? E ele termina esse primeiro capítulo com uma afirmação interessante. Ele fala assim, A experiência e a tradição ensinam que toda cultura só absorve, assimila e elabora, em geral, os traços de outras culturas, quando estes encontram a possibilidade de ajuste aos seus quadros de vida. Ou seja, as culturas, quando entram em contato, elas se auto-influenciam, certo? Só que essa influência não é total. Uma cultura só vai absorver da outra o que faz sentido para ela, o que se ajusta, o que tem uma compreensão, uma comodidade. Porque senão haveria um estranhamento. O segundo capítulo, ele chama de trabalho e aventura. E ele faz distinção em dois tipos de atividades que caracterizam os homens. Que é o trabalhador e o aventureiro. O trabalhador é aquele que preza pelo esforço, pela segurança, né? De um resultado a médio e longo prazo. E o aventureiro é do tipo oposto. É aquele que valoriza os momentos presentes, valoriza novas experiências. Ou seja, este segundo perfil é o perfil dos hispânicos. Porque senão eles não teriam se lançado ao mar em busca de novas terras. Muitos vão falar, ah, mas eles não tinham muita saída. Não tinham. Mas precisavam vir tão longe. Tinha a África ali perto, tinha outras terras ali perto. Então, assim, eles não tinham saída? Não tinham saída. Mas vários outros povos não tinham saída, nem por isso chegaram na América. Ele apresenta uma característica bem interessante do povo português. Ele fala que o português, antes mesmo da vinda aqui para a América, era um povo que já estava muito habituado à miscigenação, à mestiçagem, por conta do seu contato com a África, os países africanos. Portugal era um país que era considerado, talvez até um pouco hoje em dia, não sei, não posso afirmar. Mas, naquele momento, ele era considerado um país inferior ali na Europa. Um país que sofria preconceito. Um povo que sofria preconceito por conta dessa flexibilidade que ele tinha em aceitar outras culturas, como as culturas africanas, por exemplo, e está voltado à mestiçagem. Isso não era bem visto pelos outros países, outros povos europeus. Eles eram até considerados não europeus. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, há um livro do próprio Sérgio Barque de Holanda que explora mais isso, que é Visão do Paraíso. Eu já fiz leitura compartilhada, como o livro está todo marcado aqui. Já fiz leitura compartilhada deste livro aqui, um dos primeiros que eu fiz, e tem uma playlist sobre esse livro que eu estou comentando, o livro inteiro. Vários vídeos comentando o livro inteiro, para quem se interessar. Este livro não é tão famoso quanto este, mas neste livro, essa questão aqui do perfil do português, que ele era visto como um europeu inferior, ali é melhor desenvolvido que aqui, porque aqui o propósito é outro. E aqui ele fala também da desvalorização do negro, aqui já falando das terras brasileiras. Uma hierarquia entre os povos aqui. Primeiro o português, depois o índio, depois os negros. Pensando ainda em comparação das colonizações, desses diferentes povos, dos espanhóis e dos portugueses, uma característica que atrapalhou a nossa organização social foi a escravidão, segundo ele, a escravidão e a lavoura latifundiária. Ou seja, a escravidão na lavoura latifundiária. Essas duas coisas formaram uma estrutura que prejudicou o desenvolvimento social de ofícios. Porque aqui o trabalho era o quê? Escravo, em lavoura. Então ter outros ofícios como, sei lá, sapateiro, comerciante, isso aí não se desenvolveu muito. Não estou falando que não tinha, hein? Estou falando que não foi tão bem desenvolvido como foi em outros países em que não tinha a escravidão como a força motriz da sua economia, do seu desenvolvimento econômico, da sua atividade econômica. A última coisa que eu quero comentar, em complemento ao que eu falei sobre a questão da amestiçagem, dos portugueses serem considerados não europeus, ele comentar aqui também desenvolve bastante ali, em visão do paraíso. Essa falta de orgulho pátrio, essa falta de orgulho de raça. Isso tem tudo a ver com mestiçagem, hein? Porque nós brasileiros não somos tão patriotas assim como muitos outros povos aí. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê lá a bandeira americana nas casas e tal. Por que não somos tão patriotas assim? Porque nós somos um país de mestiçagem, de miscigenação. Então, assim, a gente não tem aquele... Muito entre aspas, hein, gente? Pelo amor de Deus. A gente não tem aquele orgulho de raça pura, né? Que normalmente outros países têm... Pense em quê? Não estou falando disso como se a raça pura, entre aspas, fosse algo positivo, hein? A gente já viu no que dá aí esse orgulho todo de raça. Nacionalismo não é tão bom assim quanto parece. Muito pelo contrário. Pode levar a guerras, a extermínio, a um monte de coisas que a gente já sabe, né? Eu só estou apontando isso como característica. Então, eu vou até ler aqui um trechinho que ele fala, ó. A essas inestimáveis vantagens acrescente-se ainda em favor dos portugueses a já aludir da ausência neles de qualquer orgulho de raça. E resultado de tudo isso, a mestiçagem, que representou certamente notável elemento de fixação no meio tropical, não constituiu, na América portuguesa, fenômeno esporádico. Mas, ao contrário, processo normal. Foi, em parte, graças a esse processo que eles puderam, sem esforço sobre-humano, construir uma pátria nova longe da sua. Pensem, um país, um povo com muito orgulho de sua raça, transferiria a sua corte para um outro país, com outro clima, uma colônia. Colônia. Colônia é sempre vista como um lugar inferior, né? Inferior em termos de infraestrutura, pensando também na cultura dos nativos locais. Colônia era sempre vista como um lugar para exploração, para enriquecimento. Não para ser sede de um governo, como foi aqui no caso do Brasil. Então, ele estava falando de uma grande flexibilidade dos portugueses a se adaptarem a outra cultura. A gente já ouviu muito falar nisso, né? A missagem faz com que os povos se tornem mais flexíveis, mais tolerantes em relação a outras culturas, em relação a outros modos de viver. Não tem a rigidez que tem o povo com orgulho de origem. Por conta dessa flexibilidade, tem uma capacidade de adaptação muito maior. O que é ótimo, né? Porque a biologia já explica, né? A maior capacidade de adaptação é essencial a sobrevivência. A gente está falando, assim, do homem como um ser animal, um ser biológico mesmo. Então, é isso. São esses os pontos que eu tenho para comentar nesses dois primeiros capítulos. Me digam aí quem está lendo junto comigo o que vocês observaram, o que vocês queriam destacar. Eu poderia falar de um monte de outras coisas, mas o vídeo não pode ficar muito longo, né? Senão, ninguém me assiste. E sem falar que a cada momento que a gente lê, a gente destaca pontos diferentes. Então, numa segunda leitura, muito provavelmente, eu vou destacar outros pontos. Me digam aí o que vocês acharam de interessante e eu não comentei. Eu adoro saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau. Tchau. Tchau.